Eu tenho um roubo que aconteceu no setor 9, o elemento foi detido, a polícia está atrás de outro. Tem imagens da Câmara de Segurança aí? Mostra pra mim aí. Eles entraram numa loja de confecções e fizeram um roubo no setor 9. Está aí? É. Pudê colocar pra mim, por gentileza? E a polícia localizou esse elemento ali, ó. Está a senhora ali dentro da loja, os elementos vão entrar. Está a senhora no setor 9, entrou o primeiro e entrou o segundo. Esse segundo que entrou, a polícia prendeu, a polícia está atrás do outro lá, ó. Então, esse já foi preso, tá? A polícia está atrás do outro elemento. A senhora estava na loja e eles vão entrar e fazer o roubo, ó. Está a senhora no setor 9, a polícia militar deu uma resposta rápida e quero parabenizar os policiais, ó. Quer ver? Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. E a polícia está atrás desse aí, ó. Ele está com uma faca na mão, ó. Empurra ela e tem uma criancinha, ó a criancinha que vai pro lado da mãe ali na lateral. Olha lá, ó. Que coisa, hein? Olha aí, esse aí foi preso, a criancinha passando lá, ó. Não sei se é mãe, mas a criança foi ali, ó, pro lado. Vamos com informações, então, da prisão de um dos envolvidos. A polícia está atrás do outro envolvido. Está no ponto aí? Na tela. Vai lá. Estamos acompanhando o trabalho da polícia militar. Estão realizando buscas atrás de um elemento que dois, na realidade, teriam praticado roubo no município de Arequenses, principalmente no setor 9. Então, nós temos um que já foi localizado. Um outro, segundo informações, conseguiu se evadir. A polícia está atrás. A ação dos elementos foi registrada pelo circuito de filmagem em uma loja de confecção no setor 9. Então, nós estamos acompanhando o trabalho por parte da Polícia Militar. Quero informar que um dos elementos já foi detido. Está aí. E a polícia está atrás do outro elemento que também estaria envolvido nesta ação criminosa, neste roubo que aconteceu. Volta a informar, aqui no setor 9, onde uma loja de confecções, eles armados entraram e realizaram o assalto. Um dos elementos conseguiu fugir, a polícia conseguiu pegar esse aqui e agora a polícia está realizando buscas para ver se consegue pegar o outro elemento. Belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar. Quero parabenizá-los. Então, já temos um detido e a polícia está atrás de outro elemento que estaria envolvido também nesta ação criminosa, neste roubo que aconteceu. Os policiais estão intensificando as buscas. Volto a informar que essa ação criminosa foi registrada. Daqui a pouquinho vamos levantar informações com o sargento Fabiano. Quero parabenizar os policiais e colher mais informações sobre esse roubo, sobre como a polícia chegou a esses elementos aqui. Estamos acompanhando, então, o trabalho, belíssimo trabalho, por parte da Polícia Militar. E quero informar que as buscas continuam. Agora estamos chegando à delegacia de polícia. O elemento será entregue aqui na delegacia de polícia. Volto a informar. Vamos acompanhando o trabalho. Mais um belíssimo trabalho. Volto a informar por parte da Polícia Militar. Quero informar que essa ação aconteceu após um roubo. Vamos acompanhar o trabalho já. A polícia vai apresentar na delegacia. Ocorrência vai ser feita. Estamos acompanhando aqui. E podemos constatar, então, um belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar, onde esse elemento foi detido. E podemos enfatizar esse trabalho, uma ótima ação por parte da Polícia. O sargento Fabiano, elemento detido, elemento que praticou, então, esse roubo. A polícia está atrás agora do outro elemento, tá? Que participou também desta ação criminosa, tá? Volto a informar. Então, a polícia está atrás também deste elemento que participou desta ação criminosa. Podemos enfatizar o trabalho da polícia. Caso você tenha alguma informação, ligue 190, tá? Passa informações para a polícia sobre esse roubo, caso você saiba quem é o outro elemento. A ação criminosa foi registrada pelo circuito de filmagem. Na verdade, é o autor do roubo mesmo, né? Hoje, no início da tarde, fomos acionados para atender uma oponência de roubo em uma loja de confecções, lá na Perimetral Leste, 9 de Baixo. E, ao tomarmos ciência dos fatos, ao acessarmos o sistema de monitoramento da loja, né, tivemos ali as características de alguns indivíduos. E, durante a tarde em diligência, chegamos aí à qualificação dos suspeitos e da sua possível localização. Local de difícil acesso, como você percebe. E, ao chegarmos lá, local, né, com a aposentadoria da viatura, já avistamos um indivíduo que estava na área, apenas enrolado uma toalha. Ele estava se preparando para tomar banho. E, ao presenciar a guarnição, também já empreendeu o fundo. Então, ele já saímos ali em busca deles, onde localizamos ele lá já, naquela área aqui do prédio. E, ao ser indagado, ele acabou confessando o roubo. Alegou que, assim que nós entramos na rua ali, já pelo barulho da viatura, um outro indivíduo que estava na residência, o irmão dele, já também empreendeu fuga. Porém, não seria o seu comparsa. Seria apenas o seu irmão que estaria na posse de um relógio, né, que seria um objeto sobre trás do roubo. Então, diante dos fatos, né, recolhemos ali alguns materiais. Segundo ele, o outro indivíduo, assim que efetuaram o roubo, eles saíram do local, já fizeram ali das coisas, onde o outro ficou ali com os aparelhos celulares, e ele teria ficado com alguns objetos e um pouco de dinheiro. Então, daí, segundo ele, já teria gasto uma certa quantidade. Então, vamos apresentá-lo aí com os objetos ali recuperados, bem como com a qualificação completa do outro indivíduo aí, já para facilitar as buscas da polícia civil. Esse que foi destino, já tem passagem, né? Segundo ele, tem. Ele é de outra localidade, chegou recentemente de Buritis. E segundo ele, no seu primeiro roubo, já foi identificado, já vai ser conduzido ao presídio dele. É um azar. Você deposita a ocorrência? Comigo, o Cabo Cunha, com apoio da guarnição do Sargento Eder, e o Cabo Vieira. Parabéns à Polícia Militar. Um abraço ao Sargento Fabiano. Vamos com o recado agora da Arroba. Você não precisa ir tão longe para chegar ao campo. Aqui na Arroba Agronegócio, você encontra tudo o que o homem do campo precisa. Para você também, amigo do campo, que quer fazer um piquete, quer cercar sua propriedade, temos aqui na Arroba o arame liso da marca 700 Forte. Um arame galvonizado, com 700 kg de resistência, que se encontra no valor de R$ 499,00, na condição de à vista. Lembrando também que trabalhamos com outras formas de pagamento. Cartão de crédito, dividido, dividimos em até 10 vezes, crediário da loja. Vem para a Arroba que a gente faz um bom negócio. Aqui na Arroba você também encontra perfurador de solo Toyama, um implemento que vai te auxiliar muito. Você que vai fazer uma cerca, quem sabe plantar um café, é um perfurador que vai facilitar bastante a sua vida. Aqui na Arroba você também encontra a parte de roçadeiras Toyama. Temos roçadeiras com disco para pasto, temos roçadeiras com aparador de grama, temos também a parte dos motores estacionários. Para você que vai montar uma irrigação, temos a parte de motobomba, temos geradores de energia, temos motosserra, tudo isso você encontra aqui na Arroba Agronegócio. Aqui na Arroba, além das roçadeiras, você também encontra os aparadores de grama, tanto motorizado quanto manual. Você que tem o seu campinho de futebol, o seu gramado, jardim, aqui na Arroba você encontra aparadores de grama da marca Toyama e da marca Trapp. Você é amigo pecuarista, amigo que trabalha com gado leiteiro, temos aqui na Arroba o triturador de milho. Chegando agora o período da seca, é um implemento que vai fornecer silage para o seu gado. Você vai poder fazer a silage do gado com esse implemento. Lembrando também que aqui na Arroba você encontra uma sessão completa para limpeza e manutenção de piscinas. Temos cloro, temos algecidas, temos decratador, entre outros produtos. Venha conferir. Lembrando que aqui na Arroba você também encontra a parte de conexões, tubos, para você montar a sua irrigação, quanto fazer a manutenção, você que vai construir, você também encontra a parte de ferragens e abrasivos, tudo isso você encontra aqui na Arroba Agronegócio. Eu nem dinheiro e nem mais nada. Aqui você também encontra botas, botinas, mangueira para irrigação, ração para cães, adubos, telas, arames lisos e farpados. Temos também a parte de medicamentos veterinários e defensivos agrícolas. Temos herbicidas, fungicidas e inseticidas. A Arroba coloca à sua disposição dois engenheiros agrônomos, o Micael e o Júlio. Excelência no atendimento você encontra na Arroba Agronegócios. E atenção, vem tomar um cafezinho com a gente. Estamos situados na Avenida Capitão Silva, sentido RO257, área industrial, número 5467. A Arroba Agronegócios.